Música Pela décima rodada do Paulistão Feminino, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no último sábado na Arena Barueri E com o gol de Bianca, o Palmeiras venceu por 1 a 0 Assim, São Paulo perde a segunda na competição estadual Além de encerrar uma sequência de sete vitórias consecutivas A equipe permanece com 24 pontos e cai para a vice-liderança E deixa de garantir antecipadamente a vaga na semifinal Isso porque faltando apenas uma rodada à distância para o quinto colocado Corinthians é de apenas 3 pontos Agora na próxima quinta-feira e última rodada do estadual O São Paulo visita o São José Nesse domingo será realizado o jogo de abertura da Copa do Mundo entre Catar e Equador A seleção equatoriana conta com o único jogador de São Paulo convocado para disputar o torneio O zagueiro Arboleda Em vídeo divulgado nos canais oficiais do São Paulo O jogador disse que é um orgulho representar o clube na Copa do Mundo Para mim é um orgulho ser jogador de São Paulo e estar disputando uma Copa do Mundo Como falei, sou grato pelo São Paulo Sou grato por tudo que o São Paulo já me deu Que foram muitas coisas Para mim o melhor é que estou representando o São Paulo Todo mundo fala muito bem de São Paulo É um orgulho vestir essa camisa e estar aqui na Copa representando o clube Disse O jogador também aproveitou para pedir a torcida São Paulina para que torça para o Equador O jogador também agradeceu pelo apoio recebido durante o período em que se recuperava de uma grave lesão A torcida de São Paulo vão torcer muito pelo Brasil na Copa Mas também queria que torcesse pelo Equador Por mim, já que estou representando o São Paulo A verdade é que para mim foi muito bom Recebi muitos recados, muitas mensagens da torcida apoiando o Brasil Apoiando o Equador Apoiando minha seleção por causa de mim Fico muito feliz quando recebo essas mensagens de apoio Só agradecer a todos os torcedores Por sempre ficarem perto de mim Me mandando uma mensagem Apoiando Fico muito feliz por isso Estou recuperado 100% Graças a Deus Só agradecer a todos vocês Por me ajudar Aí está onde eu estou Aqui na Copa com a minha seleção Finalizou a boleda O São Paulo fez oferta de empréstimo por Gabriel Poveda Atacante de 24 anos que pertence ao Alverca de Portugal como soube a gol A oferta é para ter o jogador por empréstimo até o fim de 2023 E tem os direitos econômicos fixados O clube teria preferência de opção de compra ao término do contrato? Os portugueses, no entanto, não gostariam de fazer negócio nos moldes propostos A ideia inicial do clube português é que o jogador seja negociado em definitivo Conforme apurado pela reportagem O São Paulo está à procura de mais um atacante para a próxima temporada E vê Gabriel como nome interessante para ser reserva de Caleri no São Paulo O Tricolor não foi o único a demonstrar interesse no jogador de 24 anos Um internacional que também está à procura de um camisa 9 E trata Pedro Raul como prioridade Fez uma consulta para checar a situação do jogador no mercado da bola Conforme apurado pela Gol Em 2022, o centroavante defendeu as cores do São Paulo Correia por empréstimo No período, o jogador fez 52 partidas e anotou 26 gols e deu duas assistências